A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 2 versículos 1 a 11 Naquele tempo houve um casamento em Canadá, Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou encanado a Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Hoje é domingo, dia do Senhor. Completam-se as celebrações de três grandes manifestações de Jesus. No dia da Epifania, nós celebramos o fato daqueles sábios chegados do Oriente irem ao encontro de Jesus. Ele se manifestou aos que estavam mais distantes. Quando Jesus foi atrás do batismo de João Batista, ainda que João se manifestasse renitente, Jesus desce as águas do Jordão, não para ser purificado por elas, mas para dar às águas o poder de purificação no sacramento do batismo que ele viria a instituir. Terceira manifestação, que a igreja se celebra chamando de tempo das teofanias, manifestações de Deus. Terceira manifestação é aquela que ocorre no primeiro milagre realizado por Jesus. Nosso Senhor manifestou a sua glória, diz o Evangelho de São João que acabamos de ouvir, e os seus discípulos creram nele. Todas as manifestações de Jesus se destinam a suscitar a fé, o seguimento de Nosso Senhor. Pelas nossas mãos, toma-nos a própria Virgem Maria, aquela que é convidada para este casamento. E o grande casamento é a união de Deus com o seu povo. E Nossa Senhora é como que madrinha deste casamento. E ali, de uma forma feminina, tão simpática, tão agradável, ela descobre as necessidades das pessoas. E a igreja se acostumou sabiamente a perceber que Nossa Senhora, e é por isso que tem tantos títulos, que Nossa Senhora percebe, descobre as necessidades das pessoas, e leva essas necessidades ao Senhor, dizendo-lhe, eles não têm mais vinho. Não têm mais gosto na vida, não têm mais alegria, a festa acabou, porque não têm mais aquele vinho que estimula a alegria das pessoas. É assim que nós nos encontramos muitas vezes. No entanto, na grande receita de milagre, na cira da boca de Nossa Senhora, fazei tudo o que Ele vos disser, nós também aprendemos, para a nossa vida inteira, a testemunhar o grande milagre da transformação, do sentido novo, das realidades de nossa vida. É o que nós queremos experimentar com a presença do Senhor neste domingo, e testemunhar também, diante das outras pessoas, a fé que professamos em Jesus, nosso Salvador. É palavra de vida eterna.